Quer ficar rico no Forza Horizon 3? MMOROG.com Utilize o cupom GALI pra ganhar um descontão de 6% meu irmão E o medo que dá desse carro aqui de fazer as coisas com ele? Olha isso Dá maior medo mano Ele não passa segurança mano, tá ligado? Muito difícil Ah não, 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 não Nossa nego Nossa nego Nossa, tá Já capotei né Aquele piso É louco mano Pra dar aquela fortalecida E salve galerinha Galimano aqui Trazendo pra vocês mano Mais um videozão maroto De corrida maluca aqui no canal galera E hoje rapaziada Estamos com a galerinha dos insanos aqui Meu parceiro Mutante Meu parceiro Muka E meu parceiro Villa Pra trazer mano Uma corrida maluca insana de Keterhan Tá ligado? O bagulho vai ser louco hein mano É louco Mas tá pesadão hein Juzão Daquele jeito Eu tô rabiscando no queijo Eu tô rabiscando o queijo Já saí na frente e vou tentar manter o máximo aqui hein Minha câmera bugou malandro Tomara Tem que jogar na câmera mais de longe Eu sou sujão nessa corrida maluca hein Já tô dando a letra hein parça Já ouvi um pouco de parede aqui já Olha os manos já tão tudo lá Os manos já tão tudo lá na frente já Juzão Só eu fiquei pra trás malandro Ainda bem Ainda bem Porra Mano minha câmera Minha câmera bugou logo agora mano Que maravilha hein Vamos ver se a gente consegue jogar na câmera mais de longe né galera A câmera melhor que tem que a mais próxima tá bugada Certeza Naquele pique Só quero ver o nego batendo no pau aí Certeza Só tem louco Agora não vou bater não mano Agora não vou bater não Eu sou louco mano Olha Mano de Deus Nossa Mano de Deus Um aqui já virou cambalhota ali ó Vagabundo deu três mortal seguido Caralho velho Só no mortal triplo carpado ali mano Carpado Parecia Hot Wheels tá ligado Andando nas paredes O mano ali tá andando quente hein O GV e o mutante tá Tá na Os cara tão Os cara tão se bicando ali Quase 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 eu fui junto também Quase Meu Deus mas vocês tão andando quente hein Salud Papai Vai GB bate aí tio E o medo que dá desse carro aqui De fazer as coisas com ele Olha isso Dá maior medo mano Ele não passa segurança mano Tá ligado Muito difícil Não dá pra Ah não 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 Nossa nego Nossa nego Nossa Já capotei né Aquele piso É louco mano Pra dar aquela fortalecida Ainda bem Cadê aquela capotada Que é pra não perder o costume né mano Bom já que eu e o Muca capotamos Vamos fazer uma relargada aí mano Então bora Bora aí Eu tô bolado com o bagulho da minha Eu tô bolado com o bagulho da minha câmera Que bugou mano Na moral velho Olha que ridículo Vagabundo capotou Pera aí Bora Câmera tá bugadona Pô essa tunagem do galho tá top Agora tá arrumada Agora eu arrumei a câmera Agora já era malado Bora os draivatar tá vindo quente Bora, 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 bora Um, dois, três Vai, 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 vai O draivatar me arrastando velho Vou esperar O cuidado do Villa Tava em primeiro foi pra última agora Passou no carro E agora eu tô em primeiro Se alguém bater feio aí Vai dar uma bandeirada amarela aí mano Só falar hein Pode crer Morou Tô achando que vai bater O Vlad é um botante aí na frente Tomara Essa parte aqui é perigosa Tô chegando quente Dego fica me adicionando Aqui tá fogo Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu mano Eu voei longe aqui mano Nossa senhora Foi só pena que voou agora aqui mano Só pena de urubu Sai viado Meu Deus que pega hein Tá louco tio Caraca mano O carrinho é bom demais velho Tá louco Não sei aonde mano Não sei aonde que você viu Ele tem uma aceleração Ele tem uma aceleração É a aceleração dele é bruta mesmo Ele tem aceleração e aceleração Só isso Só isso Só isso Vamo buscar esses mano aí hein Aham Batei louco Vamo buscar esses mano aí hein Meu Deus Ai eu fui junto Deus que me lindo O que que vocês fizeram? Nossa eu ia quase chapou no bagulho aqui no limite tiozão Cê é louco Ah que bom Chapa aí mano Não pelo amor de Deus Chapa aí mano O Lias Deus que me livre Que pega tio Que racha Cê é louco mano E na hora de fazer essa cruz Olha isso Teve um ali que foi catar cavaco ali Não sei o que que foi não Teve um ali que tava Acho que foi um louco O cara foi lá no meio do mato lá mano Maluco Tô 4 segundos na bota hein 4 segundos na bota Tô indo quente 0,035 O Vila atrás de mim Cê é louco Tá do lado né Meu Deus Os cara tão pesado hein Os cara é monstro mano Cê é louco O pega dos mano é insano Cê é louco Os cara anda muito mano Meu Deus do céu Lembrando É mano É certeza Lembrando que o Vila fez um recorde mundial 33 galera Cê é louco mano O cara é zica O cara é zica O cara é zica do Pantanal Um cachimbo de escapamento Ainda é possível O cara é monstro O cara é monstro passa Bora Quase que eu fico Cê é louco Tiozão Sai da cola Pelo amor de Deus Quase fiquei Olha os mano ali galera Os mano tão perto hein Mano eu não vou perder Pro drive atar não Vai fazer que nem o nascimento mano Falar que é pica das galáxias E chegar em último Perder pro drive atar Mano eu não acredito que eu fui lá fora velho Não é possível Não acredito Ai eu acredito que esse carro aqui Ai mano chegou a parte dos infernos Eu vou roletar pessoal Ai 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 Eu não to nem aí É agora É agora tico Eu to com medo de roletar ali Eu acho que me perdoa isso aqui cara Ixi eu fiquei com medo Me arrependi hein Mutante sumiu Não sumi tanto não mano Eu quase rodei mano Travei ali tico Olha lá Tomara Você é louco Vai rodar agora Eu sempre perco tempo aqui Quando eu roleto aqui Que esse carro não compensa roletar mano Eu perdi 3 segundos roletando o bagulho 3 mano Graças a Deus Ainda bem Olha só velho Já bateu não ou Mutante? Não mano Pelo amor de Deus mano Tem certeza? Não quero não Querer eu não quero Mas eu acho que eu vou Querer eu não quero Bate aí rapaz Ah não Ai essa curva eu sempre passo Que desgraça Ai meu Deus do céu Passei também Passei mais ainda Ainda bem Graças a Deus Pelo amor de Deus mano Bora abriu Vambora hein galera Cé louco hein Malandro Eu to 8 segundos do Mutante velho Meu Deus Deus que me perdoa esse carro aqui Ele é bom Mas é difícil Bicho acelera velho Vambora O carro é um monstro Ai passei Não Caraca velho 10 segundos Graças a Deus Graças a Deus Ah agora é um monstro Olha isso Uou Ainda bem Graças Bora passar uma relargada Bora passar uma relargada Bora 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 Agora que eu peneirei o recordista mundial Pelo amor de Deus Rapaz Pelo amor de Deus Obrigado galho Depois te dou um caizão Bora Bora Eu quero ver agora hein Quero ver agora hein Pode ir ir aí quando estou no gás aqui velho Vamos esperar o cê Vamos esperar o cê Para aí tiozão Para aí parça O cara passa milhão aqui por nós Olha a cor do carrinho dele É rosinha Vai Um Dois Três Ai meu Deus do céu Só tem louco É louco Só tem louco nessa praga tiozão Peneirei tiozão Deus que me perdoe Vambora galera Vambora Já está na frente Naquele pique Toda vez que dá relargada Eu saio na frente Mas eu sempre perco Posso o carro do Jundon Estava dentro mesmo Vai acabar Meu Deus do céu O que que aconteceu ali Meu Deus Cuidado nessa curva Que esse carro Que ele engana hein Ai Os três Ih 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 Ah mano Fiquei no muro Ainda bem Ainda bem Graças a Deus Vambora Vambora Você é louco Dá uma ajudadinha pra mim aí Não vou nada Acolita aí E respirando um pouquinho velho Essa parte aqui cara Tem uma curva ali Que eu sempre bato Numa escada Eu não sei qual é a curva Lá pra frente Tô na cautela aqui Com o Galha aqui Se não eu enferro ele É que eu tô na câmera de dentro Eu já imaginei que eu ia ferrar você Mas a gente pode ferrar Aí eu fiz por fora Mais por fora que você ainda É Cheguei Cheguei Com força mano E passou no gás Que isso Que bom Ai não Boa mutante Tamo junto Olha a pedra Mano É a primeira vez Que eu vi serrar essa curva Primeira vez Confiei no freio do carro Mas não valeu não Eu também Vamos buscar Vamos buscar o Galha aí galera Ai Meu Deus Nossa Eu ia bater no madeirão ali Ainda bem Eu passei pela terra Por fora da árvore ali Eu também Fiz isso daí agora ali Todo mundo passou perto da árvore Eu achei que eu ia bater Aí eu joguei pra fora Tá ligado É a próxima curva hein Muca É a próxima hein Ah beleza Ai meu Deus Cuidado na curva da tia aqui mano Cuidado hein Meu Deus Caraca Ah mano Ah velho Que ridículo velho Graças Você é louco mano Toda vez é a mesma coisa mano Toda vez Toda vez eu tô em primeiro eu bato Eu não posso cair em primeiro Mas tem que ficar em segunda ou em terceira A corrida inteira E tentar passar no final Meu Deus do céu Sai fora viu Pelo amor de Deus Tô bem de errar agora mutante Tô bem de errar agora Ainda bem Ainda bem Vai bater nas pedras aí Quem vai capotar Quem vai capotar na terra Mutante Não Quem vai capotar na terrinha Não é justo Não é justo Ah velho Que saco de novo Não bate aí mutante Não Ai areia Desgraça Bate aí GV Acho que é a primeira corrida maluca que você ganha né mutante É a primeira Eu acho que é a segunda Não tô lembrando Ai não 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 vou ganhar não não Meu Deus Quem vai ser o novo campeão Quem que é o novo campeão Aê malandro Cê é louco parça Tamo junto Cê é louco O mutante O mutante Nossa meu Deus Meu Deus O mutante O mutante já é bicampeão E eu sou bicampeão também Malandro Nós tá empatado hein Vamos ver quem que vai ser tricampeão na próxima mutante Cê é louco Vamos ver a parada sinistra mano É isso daí galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado O canal do mutante O canal do muca Tá na descrição Corre lá Se inscreve no canal dos mano Pra dar aquela fortalecida Beleza Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima galerinha Falou mano Tamo junto